Olá, boa tarde, estamos no ar com a LEP TV, primeira edição desta quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023. Você acompanhou agora há pouco o final da sessão plenária na Assembleia Legislativa e é para lá que a gente vai chamar o nosso repórtero Ricardo Morafé, que está com o deputado, o deputado doutor Hélio, que tem informações aí na movimentação da manhã de hoje. Boa tarde, Ricardo. Oi, André, boa tarde para você, boa tarde para o telespectador da TV Assembleia. Pois é, quem estava acompanhando a nossa programação viu agora há pouco o deputado estadual doutor Hélio falando, aculpando a tribuna e falando da questão da violência contra a mulher, violência doméstica. E aí eu tive o Tino, né, pô, assunto interessante, vou conversar com o deputado doutor Hélio sobre isso para a gente mostrar para toda o Terezinha e para todos os telespectadores da TV Assembleia porque esse é um assunto importante que é sempre atual, né. Os números às vezes abaixam, às vezes aumentam, mas a gente tem que estar discutindo isso e a casa é o palco das discussões. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Como o Ricardo falou, nós estivemos aqui repercutindo sobre o Agosto Lilás, que é exatamente o mês voltado para chamar a atenção desse problema que também ainda, infelizmente, é uma pandemia a nível de Brasil, que é exatamente a violência contra a mulher. Violência moral, violência sexual, violência patrimonial, violência física, todas as modalidades que homens praticam contra a mulher, absolutamente sem nenhuma justificativa, sem nenhuma razoabilidade, porque numa sociedade civilizada os nossos direitos são iguais. Nós não podemos ter distinção de gênero e a maioria dessas situações, todas elas quase, se dá exatamente porque o homem se acha nessa condição e normalmente termina por levar as mulheres a essa condição de agressão. Então, nós temos no Piauí, só para você ter uma ideia, mais de 10 mil medidas protetivas em andamento. Nós temos mais de quase 3 mil mulheres que têm aí já sua medida protetiva e é muito importante que o faça, quando a mulher se sente ameaçada, quando a mulher se sente em condição de risco, denunciar. Não só a mulher, mas o parente, mas o vizinho, qualquer um de nós que tenhamos conhecimento dessa situação, podemos e devemos ajudar, porque em última instância o que acontece é também essa enormidade de feminicídios, de mortes que acontecem, praticados por homens que agridem, que desrespeitam e que, quando você vai olhar, há toda uma história de agressão e de desrespeito. Então, é muito importante que, nesse mês de agosto, mas em todos os nossos dias, nós falemos sobre essa situação em família, na sociedade e que busquemos, todos nós, estar comprometidos com esse enfrentamento à violência contra a mulher. A mulher tem uma condição de vulnerabilidade pela questão física, que, infelizmente, em qualquer embate, ela termina sendo vítima. E nós temos que aplicar a lei com o maior rigor possível, porque hoje é crime tipificado, dá prisão e tem que ser assim. Nós mesmos apresentamos que há projetos nessa casa, que, quando a mulher se dirige a qualquer unidade de saúde, e ali mesmo ela possa praticar, fazer a sua denúncia, porque, às vezes, ela vai e, quando ela volta para casa, ela se sente novamente com a agida ameaçada e termina deixando de lado. Às vezes, um familiar vai e dá um conselho. Nesse sentido, não podemos aceitar, não podemos permitir que nenhum tipo de agressão seja considerado razoável, que seja considerado aceitável. Nós temos que denunciar sempre. Também apresentamos um projeto que, no Estado do Piauí, é proibido nomear, em condição de coordenação, qualquer cidadão que tenha sido condenado pela questão de agressão contra as mulheres. Então, aqui, deixar essa repercussão e dizer que é tão importante a questão da medida protetiva, que nós estivemos dando uma olhada, dos feminicídios acontecidos, apenas 10% estavam em condição de medida protetiva. Ou seja, quando você busca uma medida protetiva, você vai estar melhor amparada, porque ela proíbe que o agressor se aproxime da mulher que é a vítima. E hoje temos a medida protetiva de urgência. Não precisa mais passar por todo aquele processo penal. Você, ainda que você nem faça a denúncia, o fato de comprovadamente você estar em situação de risco, já é o bastante para que ali mesmo seja expedida uma medida protetiva. E você tem a possibilidade de estar mantendo esse agressor sempre à distância. Quando ele está distante, logicamente, não há possibilidade de acontecer atos de agressão. Então, a todas as mulheres piauiense, a todas as mulheres brasileiras, aqui, o nosso compromisso como parlamentar, a nossa solidariedade, e dizer que essa causa é uma causa de todos nós. Festejar aqui os 17 anos da lei Maria da Penha, que é um exemplo. Ela que sofreu, ela que foi agredida, ela, inclusive, que teve sequelas pela agressão sofrida, mas que levantou a voz, que trouxe o debate e que deu ao Brasil a possibilidade de termos uma lei que seguramente tem contribuído muito, 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 para que um número ainda maior de mulheres não sejam vítimas no nosso Estado, no nosso país. Então, a todas as mulheres, o nosso abraço, e que este mês seja um mês ainda mais importante de destaque para que todos nós falemos sobre a gravidade dessa pandemia que acontece na nossa sociedade, que é exatamente a violência inaceitável contra a mulher brasileira, contra a mulher piauiense. O deputado estadual, o doutor Hélio, ele representa o Piauí, mas representa também o litoral piauiense. E ontem, eu acompanhando aqui a sessão aqui no plenário da casa, eu observei que ele falava, ele denunciava aqui, reclamava da questão da falta de água em alguns bairros de Parnaíba. Continua acontecendo isso? Quais seriam esses bairros, deputado? Olha, todos nós sabemos da dificuldade da GESPIS. E aqui, reconhecer que o nosso presidente, doutor Santana, tem feito um esforço grande no sentido de minimizar essa situação. Mas é muito grave o que acontece realmente. Nós temos ali em Parnaíba, mas sabemos que isso replica em vários municípios do estado do Piauí, Luiz Corrêa é um exemplo dessa situação, uma frequência muito grande da falta de água. Isso é uma situação que a gente estava solicitando, inclusive, que a GESPIS montasse assim uma força-tarefa. Ali no litoral, visto que a gente recebe muitos turistas, que é uma região que é, assim, em termos de Piauí, a referência turística aqui do nosso estado, reconhecendo esse problema de uma forma muito mais ampla. E estava pedindo exatamente isso, porque os próprios servidores da GESPIS em Parnaíba têm nos solicitado essa atenção ainda mais diferenciada em relação ao grau de dificuldade que nós temos na questão do acesso à água em vários bairros da cidade de Parnaíba. O governador Rafael Fonteles está absolutamente correto e ele já sinalizou. Temos um exemplo em Teresina, que é um exemplo muito importante para que a gente reflita sobre ele. Teresina vivia também essas dificuldades, mas depois que fez a PPP, depois que terceirizou o serviço, o que acontece? Nós temos 100%, universalizamos o acesso à água. Nós avançamos muito o saneamento básico, o saneamento aqui já chega a 59%. E investimentos continuados, ou seja, a população parou de sofrer pela questão da falta d'água. Então, nós estamos aqui na Assembleia, sempre alinhados com esse sentimento do governador, que nós precisamos agilizar, procurar um mecanismo de agilizarmos ao máximo uma definição sobre o encaminhamento que nós precisamos dar à GESPISA, no sentido de dar aos piauienses uma condição melhor, ou seja, adequada de assistência do acesso à água e também de investimento voltado para a questão do saneamento básico. Falar mais em saneamento, aqui em Teresina, só pelo avanço do saneamento, só pela questão da universalização da água de qualidade, as internações das crianças por diarreia, por exemplo, caíram 68%. Porque a grande maioria, como está mostrado aqui, nesses dados que eu estou colocando, devia exatamente a falta de água tratada, ou uma água de má qualidade, que as crianças eram obrigadas a ingerir. Então, quando você investe em saneamento, você está investindo indiretamente em saúde. Cada centavo, cada real investido em saneamento, há dados que mostram que você economiza R$ 4,00 que seria investido para tratar as doenças. E aí tem um último assunto para a gente conversar aqui com o deputado doutor Helio, que é exatamente a questão do Castramóvel, ele conversava comigo aqui antes do Ao Vivo, porque ele quer fazer uma atualização aqui para vocês, telespectadores da TV Assembleia. Continua no interior e na capital, não é? Olha, pronto, a notícia é muito boa para o Piauí, que é exatamente o Piauí Pet Castramóvel, que é esse programa desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Piauí. Nós adquirimos o Castramóvel e fizemos uma articulação com a FADEX para que as castrações pudessem acontecer. Superamos todas as dificuldades burocráticas e já estamos anunciando, no dia 4, 5, 6, ali no Centro de Educação Ambiental da SEMAC, aqui ali na Poticabama, nós já vamos fazer a primeira triagem para 300 castrações aqui em Teresina. E aí, envolvendo as ONGs, envolvendo os cuidadores, envolvendo as pessoas que têm animais que estão cadastradas no Cadastro Único, ou seja, pessoas de baixa renda que precisam também fazer a castração para que o animal não fique proliferando indefinidamente. E já em Parmaípa, faremos também essa triagem no dia 22 e 23, parece 21, 22 e 23 de setembro também, aqui setembro, estou falando setembro, a triagem também para inicialmente 200 castrações e as clínicas que a FADEX irá estar cadastrando irão efetuar essas ações articuladas aqui pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, um projeto que nós apresentamos, era uma defesa nossa, na nossa campanha, é a reeleição para deputado estadual e com o apoio do governador Rafael Fontelli de instituir essa política de cuidado aos animais do estado do Piauí, nós estamos com muita alegria, já aqui dizendo que em setembro, no início de setembro, estaremos iniciando essa ação em Teresina e a partir do dia 21, 22, em Parmaípa. Mas já estamos fazendo todo o cronograma e o castra móvel vai estar em todo o estado do Piauí e, se Deus quiser, ainda esse ano vamos estar fazendo aí mais de 3 mil castrações, porque é um projeto muito importante, um projeto que vai diminuir a superpopulação de animais de rua, animais que sofrem, que passam fome, que passam sede, que se acidentam, que às vezes provocam também acidentes, inclusive, vitimando pessoas, que transmitem doenças também para o homem. E se você não fizer esse controle populacional de animais de rua através da castração, é uma coisa que não vai cessar jamais. Então, nós temos que fazer isso, estamos trabalhando para chipar, inclusive, cada animal castrado para que você tenha um controle sobre essa ação. Então, a todos aqueles amantes da causa, meus parabéns, porque isso está acontecendo, o governador está apoiando, a CMAI está apoiando, nós colocamos isso como prioridade no nosso mandato, porque nós sabemos que existe você que tem paixão e compromisso com essa causa e que todos nós temos compromisso em ter uma política voltada para assistir a questão da superpopulação de animais de rua do estado do Piauí. Está certo, então, muito obrigado, viu, deputado doutor Hélio, pela entrevista. Obrigado, forte abraço a todos. Forte abraço a todos. É isso, André, essa movimentação na casa, o deputado doutor Hélio que ocupou a tribuna, falando de vários assuntos grandes. André, eu retorno com você e até amanhã. Obrigado, Ricardo, obrigado ao doutor Hélio, obrigado a toda a equipe da Alep. E a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Toda doação representa um gesto de grande generosidade, que se expressa ainda mais na doação em vida de um órgão ou parte dele. Isso permite que o transplante intervivo seja responsável pelo tratamento de centenas, de milhares de pacientes que, de outra forma, seriam condenados a tratamentos crônicos e até a morte. Em 2017, Fabial do Torres recebeu o diagnóstico de cardiopatia viral. Com 30% do coração comprometido, ele teve que entrar na fila de espera por um transplante. O procedimento foi realizado em 2019. Foi muito difícil, porque eu não tinha sintoma nenhum. Eu tive esse diagnóstico porque eu tive uma arritmia estranha. O meu médico, vamos investigar de forma melhor, com alguns exames mais específicos. E foi constatado um comprometimento no meu órgão, no coração. Então, eu estava presto a viajar para um campeonato, porque a gente faz sempre exames antes. E realmente foi difícil, porque nesse momento eu deixei de competir. Graças a Deus está tudo ok. Depois de um ano de cirurgia, com reabilitação cardíaca, eu posso ser profissional de educação física, se tornou meio difícil. Fiz tudo o que realmente era para fazer e hoje eu tenho uma vida praticamente normal. No Brasil, a doação de órgãos e tecidos só acontece com a autorização da família. O processo só pode ser feito quando for constatada a morte encefálica. Credenciado pelo Sistema Nacional de Transplantes como unidade captadora, o HUT tem sido estratégico para a Central de Transplantes do Piauí. A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos realiza todo o processo. O papel da comissão é estar passando rotineiramente nos setores onde a gente é sinalizado a possibilidade de um paciente com suspeita de morte cerebral. Porque todo o processo relacionado à captação, à doação, ele tem que partir de uma suspeita de um paciente que esteja possivelmente evoluindo para a morte cerebral. Então, mediante essa suspeita, tem toda uma rotina de exames, que é o chamado protocolo de morte cerebral, para que aquele paciente seja diagnosticado como tal. A partir do momento que ele é diagnosticado, ele é um potencial doador. Segundo dados estatísticos do ano passado, só o HUT correspondeu a praticamente 70% das doações de múltiplos órgãos de 2022. Ou seja, são um número bem alto para o Estado. Hoje, a gente consegue captar no nosso Piauí dois rins, um fígado e duas córneas. Ou seja, pelo menos cinco pessoas, elas podem ser ajudadas com o gesto de solidariedade. Ninguém sabe a dor que o outro sente no momento de morte. Mas o gesto de amor, o gesto de solidariedade, de ajudar outras pessoas, de dar oportunidade de uma nova vida. Porque uma pessoa que está fazendo hemodiálise, uma pessoa que está internada grave, uma pessoa que está cega, recebe um órgão, é uma nova vida, é uma nova oportunidade. A conscientização das famílias em torno da importância do processo de doação é observado pela coordenadora da Central de Transplantes do Piauí. A gente sempre trabalha com campanhas, porque a doação de órgãos acontece num momento muito difícil, que é o momento em que a família perde o ente querido em condições muitas vezes de urgência, como os acidentes, como as hemorragias intracerebrais, que muitas vezes são súbitas. Então, a família está despreparada para esse momento. Então, é muito importante que a gente faça campanhas que conscientize, que esclareça, que mostre a transparência desse processo. Existe ainda muita dúvida do ponto de vista da morte cefálica. É muito importante que a gente esclareça o que é a morte cefálica, porque às vezes é difícil para uma pessoa leiga entender que tem seu ente querido morto numa UTI, o coração está batendo. Então, tem muitos empecilhos. Tudo isso são o que nós usamos para que possa conscientizar a população do nosso Estado. Dentro do processo de captação e doação de órgãos, são estabelecidos alguns critérios. Os critérios dependem para cada órgão. A córnea é um, o rim é outro. O coração, por exemplo, o critério é tempo de espera. As condições de prioridade são os pacientes que estão necessitando de terapia intensiva. São pacientes gravíssimos, que já não conseguem estar sem todos os equipamentos da terapia intensiva. Os critérios de grupo sanguíneo. Então, se o doador é do O, tem que ir para um receptor do grupo O. É os critérios de compatibilidade anatômica para o coração. Então, tem que ser mais ou menos pesos compatíveis, perímetro torácico compatível, para ter compatibilidade daquele órgão, caber naquela caixa torácica, né? Um órgão de uma pessoa muito pequenininha, de 40 quilos, não pode ir para um de 80. Então, tudo isso são critérios, mas todos estabelecidos por lei. Então, se temos vários pacientes em UTI com a mesma gravidade, precisando de um órgão, aí o que vai pontuar é o tempo de espera. Quem foi que entrou primeiro na lista? E a seguir, o DENIT anuncia a liberação das faixas do viaduto próximo ao mercado do peixe. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão oferece cursos de capacitação profissional e pós-graduação em convênio com instituições de ensino superior do Piauí, reconhecidas pelo Ministério da Educação. Já são milhares de alunos diplomados e mais de 30 cursos oferecidos. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida, a Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão. Assembleia Legislativa do Piauí. Estamos de volta com a LEP TV Primeira Edição. 188 estudantes medalhistas do primeiro torneio de matemática das escolas estaduais do Piauí foram premiados em solenidade feita pelo governo do Estado. Se matemática assusta muita gente, para esses alunos da rede estadual de ensino, a disciplina é motivo de comemoração. Um torneio realizado pelo governo do Estado quer estimular alunos da rede pública a se aprofundarem na disciplina. Além de preparar esses alunos de excelência, que são os alunos premiados, a gente engaja uma série de outros alunos e vai incentivando esses estudantes a aprofundarem os seus estudos de matemática. Matemática é uma disciplina básica, é uma disciplina base para o aprendizado de todas as outras disciplinas. Inclusive, é a disciplina cobrada na prova SAEB, que dá o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, nós queremos cada vez mais melhorar, otimizar a aprendizagem, a proficiência dos nossos estudantes em língua portuguesa e em matemática. Por isso, a realização do torneio estadual de matemática. A Evely estuda em Cocal dos Alves. Teve uma rotina intensa de estudos e hoje está sendo recompensada. Foi bem difícil, né? Porque a gente precisa conciliar o tempo para estudar para essas Olimpíadas do Conhecimento com o tempo para as outras coisas. E como na minha escola, a gente estuda em período integral. Então, às vezes fica muito puxado. Mas os professores se esforçam muito, principalmente o professor Raimundinho, para ajudar a gente a conseguir conciliar e fazer com que a preparação seja o mais proveitosa possível. É muito gratificante a gente ver que o nosso esforço gerou frutos. Eu acredito que para todo mundo que está aqui, é muito significativo participar dessa cerimônia. Se os alunos estavam animados com o desempenho, imagine os professores que se dedicaram e enfrentaram muitos desafios para transmitir o conhecimento da melhor maneira. É uma longa trajetória. Inclusive, essa trajetória não vem só de mim. A gente recebe esses alunos já de outros professores. Então, cada bom desempenho que chegou até aqui é o resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido há muito tempo, inclusive pelos professores anteriores. Então, a gente recebe esses alunos. Esses que estão aqui são alunos que já chegaram se destacando. Então, eles já eram joias brutas que a gente teve que lapidar. E esse processo de lapidação continua acontecendo e os resultados estão chegando. Deus tem abençoado e as portas têm se aberto e a gente tem conseguido desenvolver um bom trabalho. Além de seus alunos, o professor Nelson e outros professores foram reconhecidos e premiados pelo desempenho. Estar aqui hoje como professor premiado, tendo meus alunos aqui recebendo, essa honraria tem um sabor muito especial para mim. Você não tem ideia. Então, Deus tem sido muito bom para vocês. Cada um dos alunos premiados exibia com orgulho a recompensa das muitas horas de dedicação. Eu me sinto muito orgulhosa, porque é a primeira vez que eu fiz a prova e passei. E achei que não ia passar na segunda fase, mas só sei. Estou muito feliz. O deputado Fábio Novo, líder do governo na Assembleia Legislativa, também esteve presente no evento. Educação é o caminho, né? Eu sou pedagogo e fico muito feliz de vermos que os nossos alunos das escolas públicas se destacam. Cada vez mais nós precisamos incentivar com ações como essa, com as Olimpíadas de Matemática, de Química, colocando as escolas cada vez mais fortalecidas. Sou defensor que se abram também as escolas nos finais de semana. Eu já desenvolvo o projeto aqui em Teresina, com mais de 25 escolas que a gente abre no final de semana para atividades culturais, esportivas e prestação de serviço. Então, nós temos aqui bons programas. Um deles é o Pré-Enem, que é um grande programa, que permite fazer a revisão e que permite fazer com que o Piauí seja um dos estados que tem, hoje, um dos maiores níveis de participação do Enem, com resultados extraordinários. O governador Rafael Fonteres participou do evento e destacou a importância da premiação. Sei da importância que a Olimpíada exerce, tanto na detecção de talentos, para essa área das exatas, para essa área da matemática, das engenharias, da tecnologia, como também para melhorar o ensino da matemática, a aprendizagem da matemática de forma geral. No momento em que você tem alunos fazendo provas, em que tem um nível de raciocínio um pouco mais elevado, e isso se espalha, como é o caso da OBMEP, como é o caso do torneio piauiense de matemática, você melhora o ensino da matemática de forma geral e, portanto, melhora a aprendizagem, o conhecimento dos alunos, o amadurecimento desses alunos futuramente para as suas respectivas profissões, independente da área que irá atuar. Eu fico muito feliz de ver que nós estamos aprofundando essa metodologia com um torneio estadual, em meio a um torneio nacional, para exatamente que os nossos alunos possam se destacar ainda mais na Olimpíada Brasileira de Matemática e Escolas Públicas. No dia 31 de agosto, o presidente Lula estará no Piauí. Ele vem para lançar o novo programa de aceleração do crescimento aqui no Estado. O repórter James Almeida tem mais informações sobre a vinda do presidente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva agendou visita ao Estado do Piauí. Ele deve lançar programas sociais e inaugurar obras. O deputado Fábio Novo, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, comenta sobre essa visita. Em 2003 eu não era nem político, eu era jornalista. E eu me lembro do Lula, primeira vez presidente da República, e a primeira visita dele ao Estado foi ao Piauí, na Vila Irmã Dulce. Eu fui lá cobrir. Daí nasceu Minha Casa Minha Vida, que fez em Teresina 50 mil habitações. O Jacinto Andrade é um exemplo disso. Ele pode, inclusive, voltar agora no Jacinto Andrade para ver que um belíssimo teatro está lá à disposição, no ponto de ser inaugurado. O Lula vem agora para entregar também obras muito importantes. O Viaduto do Peixe. Me deram a tarefa de cuidar com 10 artistas, de colocar a nossa arte do grafite. Diga-se de passagem, o Piauí tem os melhores grafiteiros do Brasil. Além do viaduto, vai entregar também a duplicação. É a nossa primeira duplicação que nós temos de Teresina, a Demerval Lobão. E vamos conquistar mais duplicação, no sentido de autos. Enfim, muitas coisas boas serão anunciadas nessa vinda do presidente Lula para Teresina e também para o Piauí. E o DENIT concluiu e liberou todas as faixas do viaduto na BR-343, próximo ao Mercado do Peixe, aqui em Teresina. A obra deverá ser oficialmente entregue no dia 31 deste mês. De acordo com o DENIT, o novo viaduto deve beneficiar cerca de 33 mil condutores, que passam diariamente pelo local. A obra faz parte do projeto de mobilidade urbana no contorno rodoviário da capital. Segundo o DENIT, a obra custou ao todo cerca de 28 milhões de reais aos cofres públicos. O viaduto deveria ter sido entregue em setembro do ano passado. Porém, atrasos por parte da construtora fizeram a obra ser finalizada somente este ano. Uma importância fundamental para a mobilidade urbana de Teresina. Vocês teriam dela e passam mais de 30 mil veículos por dia. Então, realmente, ali, aquela rotatória era um gargalho importante de tráfego em Teresina, que está resolvido com a conclusão desse viaduto. Nós temos um planejamento aqui no DENIT, temos já, inclusive, os projetos executivos e o licenciamento ambiental do que a gente chamou de contorno rodoviário de Teresina, que vai à duplicação da BR-343 da Ladeira do Uruguai até a Avenida Miguel Rosa, numa extensão de 7,6 quilômetros. Esse trecho que foi feito, o viaduto está inserido dentro desse contorno. Vai ser licitado novamente, nós vamos rescindir o contrato com essa empresa que terminou o viaduto, terminou aí a duras penas. Vamos rescindir, realicitar esse lote 1. O lote 2 será a construção de uma nova ponte ali sobre o Potir. E o lote 3, a duplicação da BR-343 do rio Potir até a Avenida Miguel Rosa. Todo esse trecho tem uma extensão de 7,6 quilômetros. E, de outra parte, nós temos também o lote 4, que é o rebaixamento da Avenida João XXIII, no cruzamento ali com a Avenida Zéquinha Freire, que já está em andamento. E após tanto tempo de espera pela entrega da obra, quem transita diariamente pelo local, aprovou a fluidez no trânsito que o novo viaduto trouxe. Até que fui depois de 8 anos, né? Quem sabe fazer outras, né? Mas vai melhorar o trânsito para vocês aqui? Com certeza, 90%. O trânsito estava meio ruim, mas agora melhorou mais. Todo mundo agora sabe se é a mão certa. É bastante paciência. O fluxo ficou mais rápido, mais ágil, então ajuda muito, ajuda muita gente. A demora foi grande, mas deu certo, né? Ah, graças a Deus, por isso. Até porque a gente esperava essa benção, né? Ficou muito bom. A inauguração oficial do viaduto está marcada para o próximo dia 31 de agosto. E com a liberação, os condutores devem ficar atentos às sinalizações. O viaduto está todo sinalizado horizontal e verticalmente. Então, se o usuário obedecer o que está lá sinalizado, não tem nenhum problema. O Piauí conta agora com um canal de atendimento oficial para prestação de socorro em casos de fogo descontrolado e denúncias de queimadas ilegais praticadas em todo o Piauí. O número é DDD 86994216693. O canal tem como objetivo melhorar e agilizar o monitoramento das queimadas ilegais em todo o Estado. Bem como prevenir e combater de modo mais eficaz a ocorrência de incêndios florestais. E o Brasil é o terceiro país com mais pets e a pandemia aqueceu o mercado brasileiro do segmento de animais de estimação. E cresceu quase 50% em faturamento em dois anos. A preferência do brasileiro é por cachorros. O Dereck é uma mistura de vira-lata com pincher. O cãozinho tem um ano e três meses, mas é o dono da casa. A tutora, a Yara, trata ele como um filho, um verdadeiro membro da família. Eu adquiri o Dereck quando ele tinha 45 dias, ganhei como presente de aniversário e foi a alegria da minha vida. Desde a infância eu sempre sonhei em ter muitos animais. E minha mãe sempre falava, não, Yara, tu só vai ter um cachorro, só vai ter um animal quando tu morar sozinha. E aí hoje na minha casa, desde que eu passei a morar sozinha, que tem o Dereck comigo. E ele é a alegria do meu dia. A minha satisfação é saber que eu vou voltar pra casa, saber que tem ele me esperando. É extremamente agitado. É um cachorro que tem 10 incorporado nele, mas é o meu amor. Ser considerado um filho, um membro da mesma família, não é só um jeito de falar, não. Os gastos da Yara com o Dereck se assemelham aos gastos de uma criança, na mesma idade que o Pet. É alimentação, brinquedos, roupinhas, tudo para o mundo animal. E isso faz com que o mercado de produtos pet também cresça. Nesta loja da zona norte da capital, o faturamento com a venda de produtos para animais de estimação mais que dobrou desde o início da pandemia até aqui. Durante e pós a pandemia, a gente teve uma alta muito significativa no nosso setor, principalmente em relação às ações naturais, que o público vem procurando bastante. Em todos os aspectos de produtos, de caminha, de rações, tudo isso aumentou. Um dos fatores que mais fez ter essa demanda foi a questão do comportamento do tutor. Hoje em dia, a gente enxerga o nosso pet realmente como alguém que mora ali com a gente, faz parte do lar da nossa família, não é só mais um animal de estimação, ele está dentro da nossa família. E isso foi o principal motivo que fez a gente ter essa demanda maior no mercado pet. Mas são gastos que, para quem ama os bichinhos, vale a pena. Por mais que ter um animal de estimação gere custos importantes no orçamento de uma família, ter um pet em casa proporciona, segundo este psicólogo, bem-estar físico e mental. Alguns estudos vão falar que, quando você tem um pet, há uma diminuição da pressão arterial, diminuição dos sentimentos de ansiedade, de depressão, porque, novamente, nós somos seres sociáveis. E quando você está em contato com esse animal, esses sentimentos são diminuídos. Alguns outros estudos também vão falar sobre como você ter pets te ajuda a criar uma sociabilidade maior. Por quê? Porque há uma interação com outras pessoas que têm animais. E até a criação desse animal vai te fazer auxiliar na criação de novos vínculos com pessoas diferentes, sabe? Então, é outro ponto positivo na criação dos pets. O Dereck está só há um ano com a doutora. Um tempo suficiente para se tornar fundamental na vida da Iara. Tanto que ela leva ele para qualquer lugar. Hoje, partilhar minha vida com o Dereck é uma grande satisfação. Fazemos viagens juntos, passeamos pela cidade, vamos ao supermercado quando pode, vamos ao shopping quando pode. Então, eu me sinto muito feliz, muito satisfeita em tê-lo comigo, porque ele é parte da minha família. É a minha família. Como hoje, a maior parte da minha vida é sozinha, então ele é a minha companhia. E no próximo bloco, a DAP confirma primeiro o foco de praga em plantações de banana no interior do estado. E no próximo bloco, a DAP confirma primeiro o foco de praga em plantações de banana no interior do estado. De volta com a LEP TV, primeira edição. Olha só, a DAP confirmou o primeiro foco da praga Siga Toca Negra, os municípios de Guadalupe e Porto Alegre do Piauí. Essa é considerada a doença mais destrutiva do cultivo da bananeira no país. Atualmente, 21 estados brasileiros já registraram casos da Siga Toca Negra. No Piauí, a DAP vem realizando o trabalho de levantamento fitossanitário, a fim de monitorar a situação nos municípios. A doença causa vários prejuízos para a economia, afetando a produtividade das plantações. As questões climáticas, ultimamente, não vêm favorecendo tanto o controle. Então, foi um fato ela chegar e nossa preocupação foi que a gente entrasse com as medidas de controle mais legislativas que competem a gente, de forma mais rápida, impedindo com que ela se espalhasse pelo estado e impedindo também que polos produtores ficassem possibilitados de botar sua banana, vender sua banana para fora do estado. É uma doença muito violenta. Ela chega a causar prejuízo de 100% quando você não tem o tratamento específico e o controle específico sobre ela. Até agora, foram registrados dois focos da Siga Toca Negra no estado. O primeiro ocorreu no município de Porto Alegre do Piauí. Já o segundo foco foi registrado na cidade de Guadalupe. A situação já foi controlada pelos fiscais da DAP. O trabalho de implantação do sistema de mitigação de risco para impedir que a praga se espalhe é observado pelo coordenador de defesa vegetal da DAP. Esse sistema de mitigação de risco impede que outros patógenos, outras doenças, entrem dentro do estado. E do que se trata o sistema de mitigação de risco? Basicamente, é você não fazer o transporte da banana em caixa, porque é proibido. Você tem que fazer uma lavagem desse fruto. Você vai fazer a despalma do fruto. Fazer uma lavagem com água e detergente, basicamente. E fazer a lavagem das caixarias. Que você só pode fazer transporte em caixa de madeira de um único uso. Ou em caixa de papelão de um único uso. Ou reaproveitando caixas plásticas, que devem fazer um processo de lavagem. Devem ser cadastradas esses locais de lavagem, para poder ter uma certificação. Que dê condições de que você transporte sua banana com a maior tranquilidade e cumprindo a legislação. Os altos custos dos agrotóxicos no controle da praga é um dos problemas enfrentados pelos produtores. Quando a gente fala em cigatoca negra, hoje nós não temos nenhum tratamento eficaz na erradicação dessa praga. Porém, o que existe? Existem produtos no mercado, que são produtos preventivos. Então, esses produtos que são preventivos, eles são usados antes que a praga chegue, para poder conter. O custo é alto, porque para controlar essa doença, ou até, melhor dizendo, para que ela não chegue até o bananal, ele tem um custo elevado. Temos produtos no mercado que eles são usados para quê? Para poder fazer com que essa praga nem chegue até o bananal. Então, quando a gente fala em tecnologia, se as tecnologias que elas evitam o aparecimento de novas pragas, ou pragas existentes no país, essas tecnologias geralmente são bastante caras. A importância do uso de produtos com menor potencial agressivo para o meio ambiente é outro aspecto destacado. Quando esse bananal, ele está passando por um acompanhamento de um responsável técnico habilitado, esse bananal, ele já vai ser conduzido da melhor maneira possível, com os produtos menos agressivos e com os tratos culturais da maneira mais correta possível. Quando isso é feito de maneira sem acompanhamento, assim que aparece uma praga, o produtor pode ir ao mercado e recitar talvez qualquer produto. E aquele produto, ele pode ser muito mais agressivo. E aí, aquele produto anteriormente que poderia ter sido usado menos agressivo, já não vai ter efeito. Então, por isso é importante o monitoramento, o acompanhamento. A Ouvidoria Geral do Estado lançou o projeto Ouvidoria na Praça. A primeira edição foi realizada na quinta-feira da semana passada, na Rua Climatizada, no centro de Teresina. E durante a ação, a equipe da Ouvidoria registrou cerca de 100 manifestações. Para falar sobre essa próxima etapa, estamos com o Ouvidor Geral do Estado do Piauí, o senhor Raimundo Dutra. Boa tarde, Dutra. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Assembleia. Então, a gente tem uma ouvidoria itinerante que está rodando por todos os espaços aí de Teresina. Qual é o principal objetivo dessa ação, dessas ações? Hoje, André, é uma tendência por conta do fomento que o próprio governo federal tem feito, do estímulo que o governo federal tem dado e a importância que tem dado às ouvidorias públicas do país. É uma tendência que as ouvidorias públicas desenvolvam projetos de ouvidoria ativa, que é um serviço onde a ouvidoria sai das suas quatro paredes, sai do seu espaço físico e vai para o meio da população para buscar as manifestações, buscar ouvir o povo lá onde o povo está. Então, nós implantamos aqui no estado do Piauí, na ouvidoria geral do estado, ainda no início do ano, em fevereiro, esse serviço de ouvidoria ativa, dentro de um projeto maior, que é o nosso programa justiça, o nosso programa ouvidoria itinerante. E o projeto, André, esse projeto ele vai até o final do ano. Um ano, uma vez por mês, nós vamos estar com a ouvidoria na praça aqui em Teresina. No próximo mês, que é setembro, na segunda quinzena, nós vamos estar com a nossa equipe da ouvidoria geral no shopping da cidade, no centro da cidade também. No mês de outubro, vamos estar na praça João Luiz Ferreira. E no mês de novembro, que vai ser a última edição da ouvidoria na praça aqui em Teresina, na praça Saraiva. Doutor, vocês pretendem estender esse projeto para o interior do estado? No nosso planejamento estratégico, estabelece que o ouvidoria na praça, inicialmente, nesse primeiro momento, é aqui em Teresina, depois, em outro momento, ele vai ser estendido para o interior. Hoje, nós já estamos com as nossas equipes desenvolvendo serviço de ouvidoria ativa no interior do estado também. Inclusive, hoje, a equipe da ouvidoria está em picos participando do projeto Justiça Itinerante, que é um projeto do Tribunal de Justiça, que nós somos parceiros. Semana passada, esteve em Lagoa de São Francisco, que também visitou, esteve na comunidade Nazaré, que é uma comunidade indígena, onde tem indígenas Tapuio e Tabajara, ali perto de Pedro II, perto de Piripiri. E a gente tem visitado os diversos municípios das diversas regiões do estado. Os festivais culturais, a ouvidoria tem participado também com o serviço da ouvidoria ativa. Esteve no festival de inverno de Pedro II, nós também tivemos uma equipe no festival Ópera da Capivara, lá em São Raimundo Nonato, e assim a ouvidoria está se aproximando da população, se aproximando da comunidade nas mais diversas regiões do estado do Piauí. Só para a gente relembrar qual é a próxima ação, onde é que a ouvidoria vai estar essa semana, ou na próxima semana, onde as pessoas podem ir até vocês? Aqui em Teresina, nós estamos na nossa sede, no centro administrativo, com atendimento presencial, e com todos esses canais, os sete canais que estão à disposição da população, a nossa equipe está, nesta semana, em Picos, participando do projeto Justiça Itinerante. Sexta-feira, nós vamos estar com a equipe em Novo Oriente, participando da Caravana dos Direitos Humanos e Cidadania, que é um projeto da SASC, que a ouvidoria geral do estado é parceira. Então, na sexta-feira, em Novo Oriente, nossa equipe estará lá. E na segunda-feira, nós vamos ter o lançamento do projeto Café com Ouvidoria. É um projeto formativo, ele faz parte de todo o processo formativo que nós temos desenvolvido com os ouvidores setoriais do governo do estado. São 23 ouvidorias setoriais, a nossa rede do governo do estado inclui 23 ouvidorias. E esse projeto tem como público-alvo os ouvidores setoriais do governo do estado e toda a equipe da ouvidoria geral do estado. Nós vamos ter, nessa primeira edição, o tema que é Ouvidoria como Instrumento de Mudança e Controle Social, com dois debatedores que são importantíssimos para nós, que é o defensor público Igor Castelo Branco, que é o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Piauí, e com a ex-vereadora e suplente de senadora Rosário Bezerra, nossa companheira, nossa amiga Rosário Bezerra, que foi a primeira ouvidora geral do estado do Piauí. Eles dois são os debatedores do projeto Café com Ouvidoria, na segunda-feira. Muito obrigado, Raimundo Dutra, pelos esclarecimentos, tá? Obrigado, André, obrigado à TV Assembleia por mais essa oportunidade. Boa tarde para você. Boa tarde. E no próximo bloco, o projeto THE Carnaval quer preservar a tradição em Teresina. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Interleges proporciona acesso e transparência dos trabalhos legislativos. Disponibilize treinamento em um portal modelo para as câmaras municipais de todo o estado. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida. A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí Interleges. Assembleia Legislativa do Piauí. Estamos de volta com a LEP TV, primeira edição. O projeto THE Carnaval tem como finalidade transmitir a tradição carnavalesca de Teresina às novas gerações e preservar a memória dessa festa popular. O Carnaval de Rua de Teresina foi tema de um fórum. O evento reuniu membros de agremiações, blocos de rua, pesquisadores e incentivadores culturais na sede do Conselho Estadual de Cultura. O THE Carnaval é um movimento que passava a aguardar. Proteger o Carnaval da capital piauiense. Nós visitamos o Poder Legislativo Estadual, fomos recebidos pelo presidente da Assembleia, Franzia Silva, aonde se comprometeu com algumas pautas mais legislativas para fortalecer o Carnaval. Nós já temos a lei do Fernando Monteiro, de 2011, e nós vamos lutar no dia 4 de setembro na Câmara Municipal de Teresina, numa audiência pública, que tenhamos uma comissão organizadora do Carnaval permanente, que o Carnaval aconteça de forma planejada e que a gente se prepare. As escolas de samba, os blocos, os donos de hotéis, bares e restaurantes. A população, sabendo que vai ter Carnaval, não se prepara para viajar para outro município. Então é esse o objetivo deste nosso movimento. Essa importante manifestação cultural tem perdido força nos últimos anos, como lembra esse historiador. O Carnaval de Teresina, que já foi tão grandioso, existe aquele Carnaval de brincar e aquele Carnaval de ver. Então o Carnaval de assistir, o Carnaval espetáculo, é realizado pelas escolas de samba. O Carnaval de bloco, que está ressurgindo com muita força, por conta mesmo da iniciativa pessoal, particular, de cada comunidade, não é contemplativo daquela população que não gosta de brincar, mas gosta de assistir. Então, a escola de samba é que apresenta isso, porque apresenta o enredo, toda uma produção através de alas, com passistas, samba, bateria, compositor, comissão de frente. Ele ainda lembra que o poder público tem um importante papel na realização do Carnaval. É dever do Estado, seja no plano estadual, seja no plano municipal, fomentar esse tipo de manifestação cultural. Ele pode fomentar, trazendo a iniciativa privada para o Carnaval. Lógico que tem uma contrapartida, a isenção de imposto ou incentivo, que existe já a legislação. Se não existe específica, se cria uma para isso. Mas é importante que se mantenha, porque o Carnaval é a festa do povo, onde se vivencia todos os segmentos da sociedade, independente de classe social. O presidente da Liga das Escolas de Samba de Teresina está esperançoso e acredita no retorno dos desfiles com todo o glamour. A oportunidade a gente tem, demais, mas falta um incentivo público. Eu estou agora com as promessas aí com o doutor Pessoa. Se ele garantir o que ele prometeu, vai ter espetáculo sim. Coisa boa, né? Esperança é a última que morre. As esperanças de quem fez o Carnaval de Teresina se juntam à esperança de reviver os grandes desfiles das escolas de samba e blocos. Eu acho que a gente tem que resgatar isso como um elemento da cultura piauiense. Nós temos quase 70 anos de Carnaval em Teresina, então isso é representativo, isso é uma referência. E aquela coisa que eu sempre digo, o artista tem que ser respeitado para fazer aquilo que é referência do nosso povo. O artista, como dizia o Caetano Veloso, o artista é mais crítico do crítico do que o crítico do artista. Porque, na verdade, quando você faz, outras pessoas podem falar, mas o que você faz é seu. Isso é importante ser considerado. Todos incluídos aí para resgatar de vez o Carnaval de Teresina, do Piauí, né? Que é muito importante para todos nós, né? A gente que gosta do Carnaval, acho que a maioria do piauiense gosta do Carnaval. E o Estado, a Prefeitura, eles têm que ter um bom olhos para isso, né? A gente tem muito a valorizar. Não podemos deixar as nossas tradições serem esquecidas. É do povo, é da nossa gente. Então, a função do poder público é valorizar isso, é preservar, principalmente dando meios para que ela continue e se amplie. E esses meios passam por planejamento, ter um calendário fixo, isso antecipado, né? Porque o Carnaval não dá para planejar em um mês. O Carnaval de outras cidades é feito durante o ano inteiro. Termina o Carnaval, já começa o planejamento do próximo. E também tem os recursos destinados, já garantidos. E a infraestrutura, tem onde fazer as apresentações, tem os barracões para poder guardar o material, fazer novos materiais, fazer os ensaios. A gente acredita também que para que o Carnaval reviva, é necessário o esforço não só do município de Terezina, mas do Estado do Piauí. Nesse momento, a gente agradece muito o apoio recebido do deputado Franzé Silva, que nos recebeu recentemente na Assembleia Legislativa, e que está de braços abertos às ideias e às possíveis leis de Carnaval que são totalmente viáveis. E não podia faltar uma escola de samba no evento. As passistas, a bateria e o puxador relembraram a época que escolas de samba encantavam o Carnaval de Terezina. Não via a alegria, não via a fantasia, que me falava o raio. É isso aí, no ritmo de música que a gente vai falar agora de esporte, a gente tem uma ótima notícia. Vários atletas piauíseis foram convocados para compor a seleção brasileira de flag futebol. Nossa equipe foi conferir como foi o treino da equipe Terezina Warriors. Charles Neto e Sávio, esse trio está treinando forte mais que os companheiros do Terezina Warriors. E tem um motivo justo. Eles e mais três companheiros de time que treinam fora foram convocados previamente para a seleção brasileira de flag futebol. Mas antes eles têm que passar por uma peneira através do treino em campo ou campo de treinamento com a seleção brasileira da modalidade. Esse trabalho será realizado em setembro na Bahia. Por isso os convocados têm que enviar vídeos dos treinos e toda evolução para o acompanhamento da seleção brasileira. É um sonho para qualquer atleta de qualquer esporte representar a seleção brasileira. Então para a gente que pratica um esporte amador como esse, não muito reconhecido, é uma coisa que vem a ser inspirador. Porque a gente quer estar no topo, a gente quer ser um esporte potência. Então chegar lá para a gente é muito especial. Hoje é a minha terceira vez, mas é sempre como se fosse a primeira. A expectativa está lá em cima. A gente trabalha muito para isso. Acho que o esporte amador em si, o nosso sonho sempre é chegar na seleção. Não é fácil no Sol de Terezinha treinar, não é fácil a gente buscar equipes para a gente treinar, jogo treino. Não é fácil se deslocar com o próprio dinheiro. Mas tudo é gratificante quando a gente chega lá, quando a gente for chegar lá na Bahia, encontrar o nosso companheiro de seleção, encontrar nossos treinadores para até 2024, com fé em Deus, a gente chegar lá na Finlândia. O Charles já participou de campeonatos nacionais e conta que essa experiência gerou uma mudança de atitude na preparação da equipe. A seleção puxa muito, tanto físico como intelectualmente, dos seus jogadores. Então esse ano a gente trouxe uma proposta diferente para o nosso time. E o resultado disso foi essas convocações que a gente teve para a seleção principal. Então, muito do desempenho que a gente teve em campo foi por conta dessa nova proposta. É dedicação nos treinos na academia, é dedicação dentro de campo com o time, compromisso que a gente tem de estar todo domingo aqui treinando. É algo muito difícil você deixar a sua família no domingo e vir aqui fazer o que você gosta. Então a gente faz por amor, faz porque gosta e o resultado veio, né? A gente está muito feliz com essa convocação, todos nós. O time terezinense é o segundo do Nordeste em número de jogadores que podem chegar à seleção nacional e disputar a Copa na Noruega. Para a gente é muito gratificante porque é um reconhecimento do nosso trabalho, né? A gente sabe que na nossa região a gente é muito isolado, um pouquinho, mas a gente mostra que a seriedade do nosso trabalho está sendo reconhecida. A gente está com o nosso treinamento, com a nossa rotina de vídeo-aulas, etc. A gente tem um lema que a gente vai fazer o máximo que a gente pode fazer, né? Então a gente está sempre buscando melhorar e ter seis atletas lá é muito gratificante. O treinador lembra que a dedicação dos jogadores tem sido de entrega total. Vale até fazer rifa e trabalhar dobrado. Os meninos são muito esforçados. A gente sabe que esporte amador no Brasil é muito complicado. Então a gente tenta ao máximo se ajudar. Nem todo mundo tem uma condição tão boa aqui, né? A gente é mais pelo amor, esporte mesmo. Mas os meninos eles treinam muito, eles treinam todo dia. Eles estão indo na academia, eles estão reforçando o físico, eles estão fazendo a alimentação direitinho. O esforço deles está sendo muito grande. A gente espera muito que eles consigam ir e que sejam recompensados no final. E por hoje é só. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho